A Ciranda A Ciranda Foi a fonte e quebrou a cantarinha A Ciranda Foi a fonte e quebrou a cantarinha Oh minha mãe não me bata que eu ainda sou pequeninha Oh minha mãe não me bata que eu ainda sou pequeninha Oh ciranda, oh ciranda, nós vamos a cirandar Oh ciranda, oh ciranda, nós vamos a cirandar Vamos para a meia volta, meia volta, vamos lá Vamos para a outra meia, deixa-me deixar-nos lá Traz o povozinho e mora já que eu tenho o meu pai A Ciranda foi a fonte e do meu pro aço ir A Ciranda foi a fonte e do meu pro aço ir O diabo da Ciranda que até no do ver tem bril O diabo da Ciranda que até no do ver tem bril Oh ciranda, oh ciranda, nós vamos a cirandar Oh ciranda, oh ciranda, nós vamos a cirandar Vamos para a meia volta, meia volta, meia volta, vamos lá Vamos para a outra meia, deixa-me deixar-nos lá Traz o povozinho e mora já que eu tenho o meu pai Oh ciranda, oh ciranda, nós vamos a cirandar Oh ciranda, oh ciranda, nós vamos a cirandar Vamos para a meia volta, meia volta, meia volta, vamos lá Vamos para a outra meia, deixa-me deixar-nos lá Traz o povozinho e mora já que eu tenho o meu pai Oh ciranda, oh ciranda, oh ciranda, nós vamos a cirandar T capa T capa T capa O que é isso?